Arga-me no dos teclados Desce no amor que faz um novo espagação, chifre no asfalto É amor descramado, viu? É! Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem tempo que dormir Mando mensagens, amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Pense no amor que deixa o cara de quadro É o amor de rapariga É desgrama Essa é pra você dança agarradinho Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo todo dia Tô sofrendo todo dia Tentei com quem dormir Mando mensagens, amigo Mando mensagens, amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Será que ela vai voltar É só de raiva É só de raiva É só de raiva Por que você dança agarradinho Isso é gamelo Nos teclamos, meu povão Repertório atualizar Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Estou te esperando aqui no bar Marcou as sete horas Já são mais de onze Penso que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto Otaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você Ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto Otaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você Ou com a polícia O porroqueteiro Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma cerveja pra gente tomar Estou te esperando aqui no bar Marcou as sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia O porroqueteiro O porroqueteiro Chama-nos a bomba Venha E chega meu nome O porroqueteiro Letícia, Letícia O porroqueteiro Chama no piseiro É o porroqueteiro Meu povão Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só você me ligar Minhas pernas ficam bamba Manda saudade Eu vou voltar da sua cama Só basta você me ligar Que eu tô correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu tô correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu tô correndo te encontrar E que tu não vale o real E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Eu queria dizer não Mas não consigo Mas não consigo Basta você me ligar Que eu tô correndo te encontrar Isso é fogueteiro, meu povo Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você não pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento só pra machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta, não se dissecar E você é como as balas Só pra teu trabalho desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá, nem vá E você é como as balas Só pra teu trabalho desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando essa raiva passar Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta, não se dissecar E você é como as balas Só pra teu trabalho desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você é como as balas Só pra teu trabalho desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando essa raiva passar Tá caminhando os teclados O fogueteiro Agamem novos teclados Alô, Renatinhas Olha pra cá, bebê Dá uma chance pros fogueteiros do meu Brasil Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá com as amiguinhas Descendo, voltando pra adorar Tá de short e o curto Descendo até o chão E cada revolada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá uma chance pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dói Dá uma chance pra nós Agamem novos teclados O fogueteiro do Brasil Tô me acabando de beber Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou A gente terminou Ela tá lá com as amiguinhas Descendo, voltando pra adorar Tá de short e o curto Descendo até o chão E cada revolada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá uma chance pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance pra nós Chama no piseiro, o coloquei no Alô Renatinhas, joga no sapo um bar Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance pra nós Agame novos teclados, o horror inteiro do Brasil Tá todo mundo dizendo, tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus virotinhos, sem minha cachaça Aliança no dedo, só que pôr pra me garrava Me amarrar ou nada Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que só pegar uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que só pegar uma, se eu posso pegar todas, hein? É o porroga, é teu! Tá todo mundo dizendo, tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus virotinhos, sem minha cachaça Aliança no dedo, só se pôr pra me garrava Me amarrar ou nada Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que só pegar uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que só pegar uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que só pegar uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Se eu pegar um, se eu pego o mundo inteiro Não adianta falar, eu não vou casar, viu? Alô, bebê, o guerreiro não vai se aposentar O forró, guerreiro E foi você que me deu asa pra voar Me desprezou, arrependida, quer voltar Te deu uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, ninguém não vai te dar Esse meu amor é tudo que rolou A nossa história foi um lance, a nossa história acabou Pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, ninguém não vai te dar Esse meu amor é tudo que rolou A nossa história foi um lance, a nossa história acabou Acabou, a nossa história acabou O forró, o forró, guerreiro Ao vivo no home studio Essa é mais boa do meu repertó, vem No pé E foi você que me deu asa pra voar Me desprezou, arrependida, quer voltar Dei uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, ninguém não vai te dar Pense meu amor é tudo que rolou A nossa história foi um lance, a nossa história acabou Pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, ninguém não vai te dar Pense meu amor é tudo que rolou A nossa história foi um lance, a nossa história acabou Acabou, acabou Acabou, a nossa história acabou Arrô, desgrava Manda abração que teu amigo ilha Lá que tô frio, sarreira, saia Falou meu brada É short, menino Arrô, tenta, tenta Agaminu dos teclados O porro inteiro do Brasil Porro Demora com mais uma Não confunda Nada de se casar Tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra Sem meus virotinhos Nem minha cachaça Aliança no dedo Só se pôr pra me garrafa Me amarrar Ou nada Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Não é que só pega um lance Eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Não é que só pega um lance Eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que só pega uma Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que só pega uma Se eu posso pegar todas, hein? É o porro é teu Tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro Tem que te aposentar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra Sem meus virotinhos Sem minha cachaça Aliança no dedo Só se pôr pra me garrafa Me amarrar Ou nada Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que só pega um lance Eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que só pega um lance Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que só pega um lance Eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que só pega um lance Eu pego o mundo inteiro Não adianta falar Eu não vou casar, viu? Alô bebê O guerreiro não vai se aposentar O forrogueteiro Agamem novos teclados O forrogueteiro do Brasil E essa aqui vai especialmente A todos os vaqueiros do meu Brasil A toda vaqueirama Aos amantes da vaquejada E de manhã acordo Com despertado gato Eu troco minha roça Por nadar no mundo Sou do interior Já me entrego na fala Meu capa da manhã É no leito da vaca O meu estudo É a vida de gato A minha paixão É no cheiro do mato O meu transporte É o meu alação Fico manta Cantando Pena estrada No sertão Oh, oh, oh Ativou a boiã Eu vou to cheio do gado E o meu berrante tocando Oh, oh, oh Ativou a boiã Ficeiro tá moedo E a poeira levantando Oh, oh, oh Ativou a boiã Eu vou to cheio do gado E o berrante vai cantando Oh, oh, oh Ativou a boiã Ficeiro tá moedo E a poeira levantando Meio de manhã Acordo com despertado gato Não troco minha rota Por nadar no mundo Sou do interior Já me trego na fala Meu capa da manhã É no leito da vaca O meu estudo É a vida de gato A minha paixão É no cheiro do mato O meu transporte É o meu alação Fico mandado Cantando pela estrada Do sertão Oh, oh, oh Ativou a boiã Eu vou to cheio do gado E o meu berrante tocando Oh, oh, oh Ativou a boiã Ficeiro tá moedo E a poeira levantando Oh, oh, oh Ativou a boiã Eu vou to cheio do gado E o berrante vai tocando Oh, oh, oh Ativou a boiã Ficeiro tá moedo E a poeira levantando Agaminô dos teclados O porrogueteiro do Brasil Agaminô dos teclados O porrogueteiro do Brasil É Isso é agaminô dos teclados Meu bobão Alô Se bora Se bora Se bora Se bora É No miúdinho No miúdinho É do estrela A indústria Olha essa menina aí Olha essa gatinha chegando aí Olha o paredão aí É H menor Ficando aí Olha essa menina aí Olha essa gatinha chegando aí Olha o paredão aí É H menor Ficando aí Alô Gassou Desce o médico Eu vou fazer com essa menina O que sempre quis E quando bebe uma, duas Da terceira Dessa louca Daqui a pouco Eu vou tirando a roupa Alô Gassou Desce o médico Eu vou fazer com essa menina O que sempre quis E quando bebe uma, duas Da terceira Dessa louca Daqui a pouco Vai tirando a roupa Rebola gatinha Rebola gatinha Rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha Rebola gatinha Rebola Que eu te pago mais COVID Rebola gatinha Rebola gatinha Rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha Rebola gatinha Rebola Desce até esconder H-minutos teclados Oh-oh No minutinho Tô me acabando de dançar Vamos embora Oh-oh Ha Ha Eu vou fazer com essa menina O que sempre quis E quando bebe uma, duas Da terceira Dessa louca Daqui a pouco Vai tirando a roupa Alô Gassou Deve ser mais COVID Eu vou fazer com essa menina O que sempre quis E quando bebe uma, duas Da terceira Dessa louca Daqui a pouco Vai tirando a roupa Rebola gatinha Rebola gatinha Rebola É Faz a gente feliz Rebola gatinha Rebola Batinha Rebola E eu te pago mais COVID Rebola gatinha Rebola gatinha Rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha Rebola gatinha Rebola Desce até escobir, ae povão, isso é a Gabelão dos teclados E o telefone é 77-99-03-93-24, é show, no meio-dinho, pedi pra parar Agame novos teclados O que eu tenho, falando de amor, me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração ver Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho pessoas que querem me usar Eu tenho medo de alguém me amar Eu tô com medo de alguém me amar Eu tô com medo de alguém me amar Eu tô com medo de alguém me arruinando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me matrucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho pessoas que querem me usar Tu coloca o peito Se bora meu povão E se agarrem no dos teclados Chama Repertório novo Olha bebê Eu prometo que eu vou te amar Por onde tô andas que não tem mais de ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisa Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisa Por onde tu andas que não tem mais o quê? No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Este sonho é gostoso, olha Yeah